Bom Natasha, em primeiro lugar, maravilhoso dia pra você, tô sabendo até que você foi na feira hoje, comeu pastel, sei de tudo, em primeiro lugar, maravilhoso dia, quero te agradecer por você estar me recebendo, é Yasmin, Yasmin, você fica do ladinho da mamãe, pra não ficar sozinha, isso linda, antes de começar essa homenagem pra você minha amiga, eu vou te falar uma coisinha e de verdade e de coração, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas tem Natasha acham, é olhar pra mim, pro carro e pensar assim, meu Deus, que nico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato, ainda mais você que tá sozinha com a tua filha recebendo homenagem, e as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor, você precisa ter um monte de gente, e você não precisa de nada disso, você só precisa de duas coisas, a pessoa que nos contrata, que ela tenha um amor incondicional, e a pessoa que vai receber, que ela seja merecedora dessa homenagem, e é literalmente isso que tá acontecendo aqui nessa homenagem agora pra você, hoje não é seu aniversário, hoje não é dia dos namorados, hoje não é nenhuma data especial, mas o Rodrigo quando me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma, pra que tudo fosse realmente especial, e eu conversei tanto com ele por telefone, que ele parece meu amigo de infância, eu acho que eu recebi mais de 800 mensagens do whatsapp dele, e ela tá emocionada, e ele se entregou de corpo e alma, pra que tudo fosse realmente especial pra você, quando ele me chamou pra te dar esse presente, em nenhum momento ele me contratou pra você se sentir a mulher mais envergonhada da cidade de Tiradentes, muito pelo contrário, ele tá fazendo essa homenagem pra você realmente se sentir a mulher mais amada do universo, e a gente tava até preocupado porque eu sei que você trabalha no Extra, acertei, eu sei tudo minha amiga, sei tudo sobre você, e a gente tava muito preocupado, poxa vida, será que ela vai trabalhar hoje, será que ela não vai, mas eu sempre digo, Natasha, que Deus conspira a favor do amor, tava chovendo e agora não está, você está de folga, curtindo esse momento com a tua família, parabéns de verdade, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem, e quando o Rodrigo me chamou pra te dar esse presente, como eu disse pra você no início, esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, não é qualquer mulher que recebe, esse tipo de homenagem, quem recebe é a mulher, e é por isso que você tá recebendo essa homenagem do seu amor, ele se entregou de corpo e alma pra que tudo fosse realmente perfeito e especial pra você, e a dedicação foi tão intensa, que eu tenho uma cartinha do Rodrigo pra você. Oi, eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha, e ao mesmo tempo eu tô com muito medo, porque eu não sei a sua reação, não sei se você vai receber, não sei se você vai me ignorar, eu tô com muito medo, mas pra te falar a verdade, o meu amor por você é infinitamente superior ao medo que eu tô sentindo agora. Eu tô fazendo essa homenagem, não é pra falar pra você, pelo amor de Deus, fica comigo, volta pra mim, é nada disso. Eu tô fazendo essa homenagem pra mostrar pra você o quanto você é importante e especial pra mim. Eu tô fazendo essa loucura de amor pra você, não é pra pedir desculpas, porque quem pede desculpas é porque vai errar de novo. Eu tô fazendo essa homenagem pra você, pra mostrar que o que eu sinto por você é forte, é intenso e é especial. Eu tô muito triste, muito vazio. Sem você ao meu lado, eu sou um homem extremamente comum, mas com você e com a Yasmin do meu lado, eu me sinto super-homem, com super-poderes. E você não faz ideia da falta que você faz na minha vida. Eu tô fazendo essa homenagem, não é pra falar pra você assim, fica comigo, vamos morar juntos, não. Eu quero, eu quero uma chance pra poder te reconquistar. Eu quero uma chance pra ter a minha família de volta. Eu quero uma chance pra poder namorar você. Pra poder mostrar pra você que eu sou um homem diferente. Pra mostrar pra você que eu sou um homem que eu sei a falta que você me faz. Eu tô fazendo essa homenagem pra você e talvez muita gente pense assim, fazer isso pra uma mulher, isso é maluquice. Isso não é maluquice. Isso é amor. Amor que eu tenho por você. E o que eu tô fazendo pra você é demonstrando tudo com amor, o carinho e o afeto que eu tenho por você. O que eu quero de você não é a sua pena. Eu quero o seu amor. Eu quero te mostrar que eu sei que eu posso te fazer muito feliz. Você e a nossa filha. Você e as mim. Vocês são as mulheres da minha vida. E acredite, eu vou fazer o possível e o impossível pra lutar por vocês e pra reconquistar vocês. Porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. Por isso, eu te faço um pedido e uma proposta. Quero ser feliz comigo pra sempre. Com amor. Rodrigo. Uma salva de palmas, galera! Vamos lá. E eu vou, eu vou, eu vou Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o amor de um homem Parabéns por ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento Um homem que realmente está lutando por você Essa é pra você Eu tenho um presentinho pra você também, assim Esse é pra você E eu tenho mais uma surpresa pra você Chega mais, Rodrigo! Eu tenho um presente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor, amizade. E se você me permite, minha amiga, eu vou quebrar o protocolo das homenagens e vou dar um depoimento pessoal. Essa loucura de amor, ela não está sendo feita para você para colocar o amor aí no seu coração. Essa loucura de amor está sendo feita para você porque se tiver amor aí, para aflorar esse sentimento. O Rodrigo sabe a mulher que ele tem. O Rodrigo sabe a mulher que você é. E é isso que ele está fazendo. Valeu! E é isso que ele está fazendo. Lutando por você. Lutando pela tua família. Lutando pela Yasmin. Se vocês tiverem que voltar, que voltem por vocês. Que não voltem pela Yasmin. Porque filho não segura casamento. As pessoas acham que para você manter um casamento, ah, porque eu tenho um filho e não posso separar. Pode sim. Filho não segura casamento. O que segura o casamento é uma história de amor. E é isso que ele está fazendo por você. E é isso que ele está fazendo por você. Lutando pela história de amor. Eu acho que uma das maiores virtudes de um homem é reconhecer os seus erros. E saber que ele pode acertar. Você tem a grande oportunidade, a grande oportunidade de conhecer um cara, um homem reciclado. Um homem que sabe a falta que você faz. Muitos, muitos, muitos homens Abdicariam disso. Correriam atrás e deixaria o orgulho vencer o amor. O que a gente está fazendo aqui é literalmente o contrário. O que a gente está fazendo aqui é fazendo o amor vencer o orgulho. Parabéns pela atitude que você está tendo, Rodrigo. Que muitos homens se espelhem em você, reconheçam e valorizem a sua mulher. Eu acho que esse tempo de vocês te reciclou e está te fazendo um homem melhor. Uma pessoa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Essa homenagem, ela foi feita literalmente para isso. Para mostrar para você que você tem a grande oportunidade de ser feliz com um cara que não quer ficar com você. Com um homem que quer estar com você. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E eu queria que você olhasse para o seu amor agora sim. Que vocês conversem, que vocês se acertem, que vocês se entendam. E eu vou te falar uma coisa de verdade de coração. Se você não tivesse nenhum carinho, nenhum respeito, nenhum amor por ele, você nem sairia dessa forma. Se você saiu, se você se emocionou, e se você derramou muitas lágrimas por esse cara que está do seu lado, é porque você tem amor. Talvez ainda tenha um pouco de mágoa, mas tenha um amor. Mas uma coisa, minha amiga, é fato. O tempo é o senhor da razão. O tempo vai apagar a sua mágoa e vai fortalecer cada vez mais o seu amor. Esse tipo de homenagem, como eu disse para você no início, não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. Porque uma coisa é certa, minha amiga. Existem muitas mulheres que jamais vão ter o privilégio de ouvir um eu te amo de verdade da boca de um homem. E principalmente, em público. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, muito especial tem o privilégio de receber. Eu queria finalizar com um abraço bem gostoso. Uma salva de palmas, galera! Minha amiga! Um abraço bem forte. Uma salva de palmas, galera! Tchau, tchau.